Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível O JS começa, 30 segundos, tudo no seu nome Pode chamar a menor Chama o JS pra trazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama o Dipento pra trazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Só essa batalha, boa noite pra vocês que estão escutando Mas no fim, esse daqui é o fim do túnel É o interlúdio que você tenta fazer Mas você não vai ser esquartejado igual a Elisa Samudio Só no repúdio, eu sigo fazendo rima de prima Sem maldade, olha só que aumenta a autoestima Você tá tentando desaparecer nessa buzineblina Quando eu faço rima, é a real chacina Então ensina essa vida Siga aqui na trajetória Mostrando conteúdo de verdade, meu parceiro Aqui a gente vai fazendo isso na escora Isso aqui é capa do Brasil e não é negreiro Só que fora dos barcos que eles tentaram fazer Tudo quando a rima aconteceu Eu vou mostrar que o demônio interno Não é o demônio de um house kit Olha só o que vai acontecer no barco de europeu Só que eu vou explicar uma coisa pra vocês Sabe que esse cara aqui é mó cuzão Agora mano, mostrando nesse beat Eu vou te mostrar uma coisa Aqui nessa construção Porque ele tem a língua presa Agora pode pá Tá bom Porque se ele for comprar uma plata paraguaia O cara vai falar A plata tá em promoção E aí Eu não escorrego nas linhas Porque as linhas que eu faço é muito pesadas Mano, eu posso até sair costurando Porque eu sou artilheiro E aí Isso mesmo, família Aê, aê, aê Dá uma atenção na votação, certo? É só o primeiro round Aê 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 Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Uuuuuh Quem gostou das rimas de preto faz muito barulho Uuuuuh Caralho Aê Levanta uma mão e segura pro AJS Visu, visu, papai Já demorou Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro de preto, família É isso, AJ 1 a 0 AJS, certo? O Nath está perdido e nem ganha O Nath está perdido, fi, ó Amassa a placa, rapaz Não, pô, é um beat muito Esse beatzinho aí, ó Puxa, grita Pode Salve, salve, família Levanta a mão assim, ó Pro bagulho ficar bonito, certo? Uou 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 Rap, você tá sempre de luba Você é goleiro enquanto eu sou artilheiro Uou 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 Seu fim por na promisso Vou brultando o frutalho Esse é meu serviço Você tá ligado mano? Essa que é aade do Rap Ele é do gueto de preto, mas não é de black Irmão, só respeito a paz já soura de quem tem Amigo, na minha frente cê some, cê não é ninguém Ficou sem arido Aê família A sorne de rima Aê, aê, aê Quem gostou das rimas do Tio Preto faz muito barulho O que gostou das rimas do Tio Preto faz muito barulho